Buenas moçada, minuto Bitcoin, vamos ver como que está o nosso amiguinho Bitcoin, deu uma escorregadinha aqui ó, deu uma correçãozinha mais agressiva, porém, eu acredito o seguinte, tá vendo que ele perdeu aquele canalzinho que a gente conversou ontem, mas ao mesmo tempo ele tá formando esse belo triângulo da alegria aqui, que a tendência daí é o seguinte, o que eu acredito? Ele vem aqui, corrigiu, veio de novo, faz esse movimento e estoura pra cima, obviamente, ele pode corrigir também, né? Caso ele corrija, esses são os pontos aí de posicionamento de stop, tá? 7400, 7200 e 7000 dólares, mas a tendência de alta continua, beleza? Valeu!